Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Pois Ele fez o que prometeu O meu viver, tudo que sou, rei do Senhor Ele é tão bom, Ele é tão bom Ele jamais irá me deixar Ele é real, sempre fiel, amor Ele é tão bom, Ele é tão bom Pois ele fez o que prometeu O meu viver, tudo que sou, rei do Senhor Ele é tão bom, ele é tão bom Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Ele é tão bom, Ele é tão bom Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Ele é tão bom, sim, Ele é tão bom Amém. Amém. Amém.